Liberado. A NAC autoriza a liberação do aeroporto de Salinas. Salinópolis, um dos municípios mais procurados por turistas no nordeste paraense, teve o contrato de liberação do aeroporto renovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a NAC. Recentemente, o aeródromo passou por obras de reconstrução e ampliação, possuindo uma pista que tem 1,9 quilômetro de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. O aeroporto faz parte das obras e serviços realizados pelo Estado, a fim de incentivar o desenvolvimento do turismo na região. O local recebeu diversas melhorias, como no terminal de passageiros, que inclui sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências. TV Salinas Digital, a TV mais próxima de você. Tchau. 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 Tchau.